Ninho de Kuro! Ah não! Lá vem o Kurojito! Tem um ovo aqui, rapaz! Você destruiu o meu ovo! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Oh, shit! Tchau, tchau! What the fuck? Caramba, eu achei que eu me diverti hoje e estou quase chorando. Agora eu descobri como eles pereceram devido a nossa luz. Todo esse tempo ela só estava protegendo a sua última criança. Agora a gente está aqui do lado dela. Beleza! O que eu deveria fazer aqui? Que bacana, hein? Tá, se eu ficar na água ela não me vê. Opa! Opa! Tu te vendo? Opa! Pois é, matou os fios, mano! Caramba, como é que eu vou fazer isso aqui? Sobe, minha filha! Opa! 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 Caramba, é muito rápido! Na verdade tem que pular no meio do tronco, não em cima dele. Quer até que eu levei a minha espalha e eu levei a minha espalha. Opa! Aqui ó! Ela não bebeu! Nao! Nao! Então não fui eu, foi a nossa luz, a luz do ser que nos criou. A gente tem que levar lá o começo do jogo, não lembro exatamente o que é não. Não preciso ceder esse aqui, meu queridinho. Ah, não ficou bugado de novo não, vai. Só isso que eu precisava. E agora? Tem esse troco aqui embaixo, eu acho que dá para esconder. Ah, não é preciso salvar, é sério, você vai ficar fazendo vontade dele com medo. Não, desce! Aí depois daqui tem um negócio ali que aparentemente dá para quebrar. Vamos. Não, desce! Tá fora, rapaz! A gente tem uma alavanca ali em cima, hein? Não sei se eu tinha que pegar ela agora. Nós quase estamos escapando das garras dela dessa vez. Agora está claro, porque ela está atrás de nós. Kuro está apenas protegendo sua criança. Mas lembre-se, Ori, o elemento do calor é o último que precisa ser aceso. Estamos buscando a pedra do sol no topo da passagem do infortúnio. Precisamos seguir os ventos, eles mostraram o caminho. Bom, o jogo falou para seguir os ventos, então eu vou seguir os ventos. Aquela passagem já foi, então tem que seguir os ventos. Normalmente 4 pedras, eu já vi 3, então... Não! Caraca esse sapo, eu odeio sapos, as pedras estão caindo. Agora sim produção! Aqui tem um negócio para quebrar, então vou ter que ir por baixo. Todo esse caminho que eu fiz não leva a lugar nenhum, tem que subir mais. Tem que subir todo aquele caminho de pedra ali. Eu vou salvar ali se eu tenho que levar a algum lugar. Eu me enganei pessoal, eu me enganei. Não é só isso que tem aqui. Agora sim rapaz, temos visão. Agora sim, ai velho, progresso. É isso que o público quer ver, progresso. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Aqui? O que é isso? Não sei o que tem aqui, vamos ver... Ah, eu preciso daquela bola para vir para cá... Agora como que eu vou fazer isso? Ah, meu Deus... Beleza... Agora sim... Agora sim... Agora sim... Agora sim... Agora sim... Vai para o meio... Vê sapo... Não sei... Zona perigosa... Por que zona perigosa? Tem nada aqui... Agora... É... Beleza... Eita... Agora pausar... Que zona perigosa... Não tem nada aqui... É... Quebra isso... Que eu vou influir... Ah, esse que eu quebrei... É aquela passagem que eu não conseguia passar... Beleza... Muita calma... Porque tudo quer me matar nesse universo... Eita, quanta espinha aqui... Perfeito... Vou morrer bonito aqui... Eita... Meu Deus... É... Tá... Tem que ir para o outro lado... Não tem mais 10 cristal lá... Nossa... Caraca... Pulei... Até eu estou fazendo cada careta... Jogando esse jogo aqui... Eu até imagino... Atenção que eu fico apertado... Um botão certinho... Não... Uh... Uiii... Não sei... Por favor... Obrigado... Aquela lá que nem tinha nada... Não era zona perigosa... Zona perigosa... Essa aqui que tem esquinha para todo lado... Aí está safe de salvar... Beleza... Ui... Aí devia que salvei... Uh... Falta acho que um cristal... Que eu ainda não sei onde está... Não vou voltar para trás não, né? Bom, eu não deixei passar nenhum Mas eu duvido que sejam 3 Estou vendo que tem um ali em cima, em algum lugar Que eu acho que é aqui Exato O que é isso, cara? O que é esse escalator ali? Beleza, temos 4 Ah, é porque não tem mais oito Ah, é porque não tem mais oito Ah, é porque não tem mais oito Oh, yeah Pensando que conseguimos terminar essa parte ainda hoje Vamos zerar o jogo Vamos zerar o jogo Não 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 Ah Não Não Esse espírito é outro sacrifício para Nibel Nier voou pelo ar e pairou no céu Seu mundo não tinha limites antes da floresta ficar cega Vamos absorver aí Aprender o pulo de carga Para usar essa habilidade segura a LT até que seja completamente carregada E depois pressione A para pular no ar mais alto que o normal Vamos ver Aí eu posso quebrar agora de baixo para cima Interessante Mas não dá para agarrar ali não, é só para testar eu acho A primeira vez não tem como passar aqui se não for por cima Quando estiver escalando segure a esquerda ou a direita para carregar Depois abre um pulo de carga na parede Não dá para agarrar ali não, é só para ver Mas não dá para agarrar ali não, é só para pegar a esquerda Mas não dá para pegar o pulo de carga Não dá para pegar o pulo de carga Não dá para pegar o pulo de carga Opa! Espera... Ops, é do outro lado... Apoio! Calma, calma! Beleza! acho que dá para fazer aqui e agora e aí 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 O cara ressuscitou o carinha! Essa jornada inspirou até mesmo os duvidosos Luma encontrou o lugar em que se encaixava Com a pedra do sol podemos passar pelos portões do Monte Ruru Mas você sente tremor e os ruídos da terra? O Monte Ruru está prestes a expelir suas chamas Não temos tempo a perder Agora é rumo ao vulcão Que acho que é o último lugar do jogo A gente não foi É, lembro que eu vim aqui já Tem até um negócio de teleporte Só que dá pra pegar